Por isso eu vou chamar o Théo Cury para conversar com a gente, porque a questão prática desta história é justamente, Théo, a necessidade do governo Lula de conseguir dinheiro para pagar as contas. Há uma estratégia de diminuir os benefícios fiscais, tentar aumentar a arrecadação e melhorar a economia do país, um tripé que o Nakagawa já mostrou para a gente que é a mira do governo para melhorar as contas públicas. E essa iniciativa de taxar os bilionários poderia ajudar isso, né, Théo? Total, é uma defesa, uma bandeira que é defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta convencer não só dentro do governo, mas também de dentro para fora a importância dessa taxação que tem alguns adeptos, mas também muitos críticos. Enfim, é uma das bandeiras, isso vem de antes ainda, de logo no começo do governo, ao assumir o Ministério da Fazenda, ele já vinha colocando essa como uma das suas prioridades, principalmente por uma questão de justiça social e financeira, mas também como uma forma de o governo conseguir arrecadar recursos em meio à dificuldade de acertar as contas públicas. E aí, no meio do caminho, o ministro fez essa viagem para Roma, foi também ao Vaticano e se encontrou com o Papa. E o presidente, essa apuração da Débora Bergamasco, quer trazer o Papa Francisco para a COP no ano que vem e teria que mudar a música para o Papa é COP em vez de o Papa é pop, se de fato ele conseguir vir. Agora, tudo depende, obviamente, do estado de saúde do Papa Francisco, é uma iniciativa que chama a atenção, é um evento muito importante que o governo brasileiro tem se dedicado muito a essa agenda e a conseguir emplacar e fazer o evento ser um exemplo para todo o mundo que vai acontecer aqui no ano que vem em Belém. A questão é, há uma dificuldade grande com relação à infraestrutura desse evento, é algo que vem sendo discutido, há uma tentativa de alguns políticos de levar a COP para o Rio de Janeiro para tirar de Belém por conta dos problemas de infraestrutura que a cidade vem enfrentando. Mas, de fato, seria uma sinalização importante e, obviamente, um atrativo à vinda do Papa Francisco para a COP no ano que vem, que vai ser realizada aqui no Brasil. E, obviamente, com toda a defesa do Brasil com relação ao combate ao desmatamento, às mudanças climáticas, enfim. E é um tema que o Papa, obviamente, acompanha e a saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, inclusive, entregou de presente uma cuia de chimarrão que tem, obviamente, muito simbolismo não só para o Rio Grande do Sul, mas para a Argentina, mostrando também esse gesto com relação aos gaúchos que passam pela situação que estão passando ao longo do último mês. Então, é um gesto, é uma tentativa do governo, inclusive, o Frei Beto, no ano passado, chegou a publicar no site dele, que também fez um convite ao Papa para que houvesse essa vinda dele, essa visita dele ao Brasil durante a realização da COP. É esse, Telcuri, direto de Brasília, também com um olhar sobre o Vaticano para poder trazer para a gente os impactos de uma eventual vinda do Papa ao Brasil.